Pessoal, vamos falar sobre a tragédia que aconteceu em San Antonio, no Texas, um caminhão com imigrantes ilegais, acabou com vários deles mortos, vamos entender o que aconteceu, essa notícia foi sugerida por Sandesc, Anderson Silva e várias outras pessoas. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo, se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, olha que coisa, o que aconteceu, um caminhão baú desse tipo aqui grande foi encontrado numa rodovia secundária lá em San Antonio, com 46 corpos de pessoas dentro do caminhão. San Antonio, essa cidade no Texas aqui, ela fica mais ou menos perto, não é tão perto assim da fronteira com o México, mas tudo indica que essas pessoas estavam tentando entrar ilegalmente nos Estados Unidos, ou seja, elas botaram esse monte de gente no caminhão e tentaram atravessar a fronteira para liberar o pessoal como ilegais dentro dos Estados Unidos. E o que aconteceu é que tinha um monte de gente dentro de um caminhão com um selado, o caminhão, parece que as pessoas morreram de asfixia. Na verdade, também a questão da temperatura pode ter feito a diferença, porque estava fazendo 40 graus de temperatura, 39,4 graus centígrados na região, então estava muito quente, a gente está no verão lá no hemisfério norte, um calor muito grande, eles fechado num caminhão e com selado, então não entrava ar. Eram muitas pessoas, de forma que provavelmente o motorista do caminhão, quando percebeu que as pessoas não estavam se mexendo atrás, viu que elas estavam mortas, ele abandonou o caminhão e fugiu, mas ele foi capturado depois. Então isso daqui, ao menos 46 pessoas foram encontradas mortas, parece que um outro número de pessoas foi enviado para hospitais da região para tentar sobreviver, eram pessoas que deviam estar vivas ainda, numa situação ruim, evidentemente. Parece que o motorista do caminhão foi preso e o número de mortos subiu para 51 no final das contas. O caminhão foi abandonado, é um caminhão muito grande, então é um caminhão baú enorme, mas que realmente 50 e tantas pessoas dentro de um caminhão desse, o ar acaba uma hora, ainda mais com o calor danado que estava fazendo. Enfim, mais uma tragédia absurda que aconteceu lá nos Estados Unidos com esse negócio da imigração. E aí você vê as acusações de lado a lado. O pessoal que apoia o Trump lá nos Estados Unidos está falando que esse tipo de coisa aconteceu principalmente porque o Biden garantiu que não ia mais expulsar os imigrantes, então ele estava incentivando pessoas a emigrar para os Estados Unidos, ao passo que o pessoal do lado do Biden fala que está vendo, o Trump fica botando esse monte de medidas absurdas para impedir que os imigrantes entrem no país, e daí eles acabam entrando nessas condições deploráveis e acabam morrendo. Enfim, está sendo usado como arma política por ambos os lados a coisa. É uma tragédia muito grande, parece que a maior parte das pessoas eram mexicanos, mas tinha gente da Guatemala, tinha gente da América Central, tinha gente de vários países aí nesse caminhão, países da América Latina tentando entrar nos Estados Unidos. O fato é que é uma tragédia lamentável isso daí, e vocês sabem, eu vou usar esse vídeo para esclarecer para vocês o ponto de vista da ética libertária sobre essa questão da imigração. E é um outro ponto de vista em que a gente entra em conflito com a visão conservadora. Conservadores tipicamente não gostam de imigração, são mais focados no que o Trump fala do ponto de vista de que ah não, tem que proteger mesmo, fazer um muro e coisa e tal. Libertários não, libertários entendem que fronteiras de países são linhas imaginárias. O país não é legítimo, que dirá a fronteira de países. É lógico, a sua propriedade privada você tem controle total sobre ela, a sua casa, a sua fazenda, o seu território, o seu apartamento, o que quer que seja, a sua propriedade privada você pode decidir não deixar pessoas de outros países entrarem na sua casa. É seu direito fazer isso. Agora, país não quer dizer nada. E se o seu vizinho, por exemplo, quiser aceitar mexicanos na casa dele, qual o problema, como é que você vai poder interferir na propriedade privada do seu vizinho para dizer que ele não pode aceitar mexicano porque, sei lá, você não gosta de mexicano, não consegui mais entender direito isso daí. Enfim, então no final das contas, eu acho um absurdo esse tipo de controle na fronteira, acho que deveria deixar entrar todo mundo de qualquer jeito. No final das contas, a imigração ajuda muito mais os Estados Unidos do que o pessoal gosta de imaginar. Os Estados Unidos, como vários outros países no mundo, hoje tem uma taxa de fecundidade abaixo do mínimo necessário para manutenção. Então, para ter uma população estável, as mulheres precisam ter, na média, 2,1 filhos. Cada mulher deve ter 2,1 filhos na média. E está muito longe disso. Nos Estados Unidos é 1,70, se não me engano. Aqui no Brasil também está acompanhando os Estados Unidos 1,70 também, em termos de taxa de fertilidade média. Isso significa que a população diminuiria nos Estados Unidos. Só não diminui por quê? Porque as pessoas imigram para lá. Então, economicamente, é positivo para os Estados Unidos a entrada de pessoas lá. Então, acho que não tem nada a ver isso daqui. Realmente é uma tragédia absurda. Se vocês forem imigrar, não usem esses coiotes, esse pessoal que faz a travessia ilegal. Isso é um absurdo. Você não tem segurança nenhuma nisso daí. Por outro lado, é um absurdo também esse controle na fronteira americana, que é claramente exagerado e não tem lógica nenhuma. Não ajuda ninguém. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador por valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. Tchau. 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 Tchau.